Olha a notícia muito preocupante, a cada três dias uma pessoa morre afogada em Goiás, o número é assustador mesmo. Só este ano 12 pessoas morreram afogadas, a maioria crianças, o ano mal começou, estamos no meio de fevereiro. É, o número pode crescer ainda mais agora durante o carnaval, é que a combinação de calor, feriado prolongado e bebida torna o período especialmente perigoso para quem busca rios e represas para se refrescar. Há poucos dias do feriado de carnaval, muita gente já se prepara para pegar a estrada com destino às cidades turísticas do estado, que este ano devem atrair o número maior de visitantes. Foram dois anos de restrição, este ano tudo voltou dentro da normalidade, então a gente está com a operação já de prontidão, lançamento já na sexta-feira com o corpo de bombeiros distribuído nos grandes pontos turísticos para poder garantir a segurança da sociedade goiana nesse momento. A combinação de calor e feriado prolongado acende o sinal de alerta para o risco de afogamentos. Um dos maiores erros de quem procura um local como esse para passar o feriado de carnaval, um lago bonito, é acreditar que aqui é um local apenas de lazer e diversão. Diante de tanta beleza, se escondem também grandes perigos, principalmente quando esses passeios são misturados com bebida alcoólica, o que geralmente tem. E os riscos são ainda maiores quando se envolve crianças. Nunca, jamais, deixar a criança sozinha ou delegar a supervisão da criança para outra criança ou para um adolescente. Tem aquela máxima que a criança tem que estar no máximo, a um braço de distância dos pais ou dos responsáveis. Não confiar 100% nas boias que a criança vai utilizar. A boia ali, ela passa uma falsa sensação de segurança. Vai ajudar na flutuabilidade, mas não vai impedir o afogamento. A criança tem que estar monitorada por um adulto. Vou deslocar numa lancha, numa canoa, num jet ski, utilizar também o colete salvo-vidas. O menor de idade, ele não pode estar pilotando uma moto aquática dessa. É como uma moto na via terrestre. Então, tem que ter habilitação, não pode ter ingerido bebida alcoólica, evitar manobras bruscas próximo à área que os turistas estão tomando banho, trafegar de forma tranquila, com velocidade controlada, sem manobras bruscas, próximo a outras embarcações, para evitar, sim, um acidente. Todos os anos, os casos de afogamentos chamam a atenção das autoridades. Só no ano passado, 98 pessoas morreram afogadas em Goiás. Em 2023, só nos dois primeiros meses do ano, 12 pessoas perderam a vida ao se afogar. Além dos casos de afogamento, os bombeiros também alertam para os cuidados com outros tipos de acidentes. Principalmente, porque esse feriado de carnaval deve ser de muita chuva. Então, a gente pede atenção dos motoristas, deslocar com cautela, respeitar a velocidade da via, no momento que a chuva estiver muito intensa, parar, procurar um poço, local coberto, abrigar, esperar melhorar o tempo para poder dirigir com segurança, e tomar cuidado naqueles locais onde já tem o costume de acumular uma quantidade de água na rodovia, para não ter o risco de uma aquaplanagem. Obrigado. 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 Obrigado.